E aí, Legião Oculta, tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven E antes de irmos para os relatos e vídeos cabulosos Quero dizer que tá tendo um protesto aqui no canal Tendo um protesto por conta, ó Da nossa querida companheira Que muita gente dizendo pra eu tirar a pobrezinha Que tá quietinha no canto dela Que simplesmente acha ela assustadora demais E não consegue prestar atenção no que eu estou falando E aí, o que vocês acham? Nossa queridinha aqui Deve sair do cenário Ou não? Ela deve ficar e ainda ganhar o nome Haha, se torna a mascote aqui Se tá assustando, ela tá cumprindo a missão dela aqui no canal Então, vem aqui nos comentários e diga o que você acha O Mark Vital foi no meu Instagram Mandar o relato dele que ele diz o seguinte, ó Essa foto foi enviada por uma pessoa que contou a seguinte história Seu amigo que é dono de uma casa em Mosqueiro Pediu pra caseira dar uma arrumada no imóvel Pois ele iria viajar no dia seguinte Passar o fim de semana em Mosqueiro A mulher então foi fazer o seu trabalho Ou pra fazer companhia as suas duas filhas As meninas então pedindo pra mãe bater a foto E quando foram ver, apareceu um menino Que não estavam com elas na casa Pois estavam só elas três Pra elas, esse menino não existe Pelo menos não fisicamente E aí passaram a acreditar a tratar-se ali de um fantasma O autor do relato ainda fala sobre a aparência do menino Em ser calvo Com a aparência de idoso e meio semi-transparente Obrigadão, Mark Vital E ele fará pra seguir na página dele no Insta Belém de arrepiar Eu vou deixar aqui, ó O Insta é pra galera que curte, né Sobrenatural, principalmente Belém Vai lá e segue ele também Então, vamos ver essa foto macabra Na foto você vê as jovenzinhas Uma figura ali Uma figura de um menino Realmente com a aparência até de uma pessoa idosa De uma pessoa calva, né Eu acho até raro, né Caso de crianças assim Com esse problema de calvície Mas já que ela disse que só estavam as três A mãe que estava tirando a foto das meninas Quem era aquele garoto? Seria um garoto fantasma Você acha isso possível? Eita Começamos o vídeo daquele jeito, hein E o Caio Alves foi no meu Insta também Mandou esse vídeo de OVNIs no Reino Unido Observe Agora aqui no Reino Unido O que a gente tá vendo aqui, ó Um monte de... Acho que OVNI Você tá doido E desapareceu agora Isso é pra você ver Que os OVNIs não estão aparecendo Não só aqui no Brasil Mas como no mundo todo Tem algo muito grande pra acontecer com a humanidade Seriam ali viajantes extraterrestres Realmente perguntas a serem respondidas O dono Deixou uma câmera filmando Na casa dele E aquilo que parece ser um gato Aparece nas imagens O problema é que ele não tem animais de estimação Observe Você vê um vulto ali por baixo da porta O que seria aquilo? Seria um fantasma? Se você morasse sozinho E não tivesse animais de estimações Qual seria a sua reação Ao ver essas imagens aí Na sua casa? Eu queria compartilhar uma coisa Que eu já mostrei lá no meu Insta Pra galera É uma loja de acessórios antigos Itens antigos aqui em Fortaleza Ela fica bem próxima A Catedral de Fortaleza Na Ruazinha Na Travessa Crato Aquela travessa de artesanato Se você é aqui de Fortaleza Não deixe de visitar É um patrimônio histórico E muitos itens antigos interessantes Veja a nossa passadinha nessa loja lá Eu tô aqui em um dos lugares mais incríveis Aqui em Fortaleza A loja Antiquarias Fortaleza Ela fica aqui no centro de Fortaleza Pertinho da Catedral Na Travessa Crato Bem em frente à Catedral Assim na galeriazinha Vê aqui o que essa loja tem Eu já mostrei essa loja aqui Lá no meu Instagram E é incrível Vamos ver aqui Olha a quantidade de história Eu não vou dizer nem de objetos Mas de história Você vê estatuetas Estatuetas Se ficar um pouco de barulho aí É o ventilador Vitrolas antigas Você vê um inúmero Máquinas de costura Bem antigas Olha os telefones, velho Os relógios Tudo item restaurado Lembrando Vocês conseguem imaginar O tanto de história Que tem Né? Nesse lugar Aqui é de fazer tecido Máquina de fazer tecido Lembrando que isso tudo funciona Funciona, ó Tecer Tecer Para tecer, né? Muito, muito Candelabro Relógio Até espadas, né? Sabre, espada Olha isso aqui Que está na minha mão Meu Deus Galera que gosta De Eu, né? Que amo cinema Eu sou desse tempo Eu sou desse tempo aqui Eu sou desse tempo aqui Essas câmeras de filme A maioria de vocês não sabe nem o que é isso, né? Foi, chegou há pouco tempo Um pouco mais de um mês Olha um pouquinho da história dessa âncora aqui Cara, essa âncora aí, cara Foi resgatada de uma barcaça Negreira Uma barcaça que naufragou em 1894 A barcaça Rose Quem quiser conhecer mais sobre a história dela É só botar no YouTube, Instagram aí E você vai ver alguma coisa relativa a ela, né? Que é justamente uma barcaça negreira Que já está há mais de 100 anos naufragada, né? Acho que há mais de 150 anos, né? Então é uma peça que chegou aqui pra gente Aliás, duas peças, né? Ela tem mais oito peças lá naufragadas De difícil acesso Eu peguei algumas chaves lá de redenção De uma fazenda De uma senzala de uma fazenda lá que tinha, né? E aí eu estou esperando o rapaz Vem trazer algumas peças mais Que aí eu vou poder mostrar no próximo vídeo Eu faço uma mostragem delas pra vocês E pra quem não sabe É que a redenção foi a primeira cidade brasileira A libertar os escravos, exatamente Então tem muita coisa de senzala De negros ainda escravizados lá, né? É, e assombrados, né? Ainda também, viu? Isso mesmo! Como eu disse, se você é aqui de Fortaleza Você está visitando Fortaleza Dei uma passada na loja Que pra mim é um patrimônio aqui da cidade Lembrando que ele restaura e envia pra todo o Brasil Se você tiver interesse em algum item lá da loja É só vir aqui nos comentários e seguir o Instagram deles Qualquer coisa, manda um direct O homem percebeu algo muito esquisito Acontecendo com o manequim lá da loja Quando ele saca o celular pra filmar Pra ver se ele realmente estava vendo o que ele estava vendo Ou se ele estava louco Ele se assustou com o que a câmera captou Observe Aqui um homem na outra rede social Observou algo muito estranho Aparecendo lá na fazenda dele Principalmente atacando galinhas E sugando todo o seu sangue Seria o famoso chupa-cabra Observe o que ele acabou captando No primeiro vídeo você escuta os grunheiros daquela criatura E eu não ficava nem lascando pra ver o que era aquilo ali Que bizarro Já no segundo vídeo ele acaba gravando um ser Com seus olhos brilhantes Observando ele lá da escuridão Agora a pergunta que não quer calar Você teria coragem de ir lá E avaliar de perto Que bicho era aquele Seria realmente o famoso chupa-cabras? E vamos fechar esse vídeo aqui Com esse registro Que me enviaram várias Mas inúmeras vezes Lá no meu Instagram Vou lembrar no meu e-mail também De um vídeo feito Em um sanatório Na Argentina Onde um guarda Teria interagido Com um fantasma Vejam aí E aí Amém. No vídeo você vê a porta abrindo e o guarda, como se estivesse vendo alguém ali realmente que as imagens não filmam, recebe a pessoa da entrada do sanatório e até prontifica uma cadeira de rodas para levar aquela pessoa para dentro do sanatório bizarro. O sanatório Finottieto fica na Argentina e deixou as pessoas realmente assustadas, até com um vídeo de um vigilante aqui no Brasil também avistando as câmeras, não consegue filmar o que ele viu, mas interagindo com o que parece ser também um fantasma. Será que muitas vezes nós vemos fantasmas e nem as câmeras conseguem captar o que aconteceu ali? Eu acredito muito nesses relatos e principalmente relatos desse tipo, onde pessoas estão trabalhando normalmente e acabam dando de cara com o sobrenatural. O que você acha, esse vídeo real ou fake? Só vim aqui nos comentários e dar a sua opinião e quais desses casos te deixou mais intrigado, tá? Muito obrigado a todo mundo, muito obrigado a sua companhia e até o nosso próximo encontro.